Se o seu negócio está indo em direção à inovação, ele precisa de uma identidade digital segura. Pensando nisso, o CPQD desenvolveu o CPQD-ID, uma solução de identidade digital baseada em blockchain, que utiliza credenciais verificáveis para trazer segurança e confiabilidade, acelerando a transformação digital do seu negócio. O CPQD-ID é a representação digital do seu cliente, seja ele uma pessoa física ou empresa. Seu funcionamento acontece através da emissão de uma credencial verificável que é customizada de acordo com a necessidade e o nível de segurança exigido pelo negócio. Além disso, a solução suporta múltiplas credenciais, que podem até serem reutilizadas por parceiros, formando um ecossistema constituído por múltiplas empresas, promovendo o reuso de registros e a criação de novos modelos de negócios. Armazenada em uma carteira digital do smartphone do seu cliente, o CPQD-ID reduz drasticamente o risco de vazamento de informações e coloca o usuário no controle de seus dados. O compartilhamento de informações ocorre de acordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e a Autenticação em Sistemas por meio de um clique na carteira digital. De forma geral, seu uso é bem simples, mas por trás existe um sistema de criptografia e verificações por meio da blockchain, garantindo que quem está realizando o acesso é a mesma pessoa no mundo físico e no mundo digital. Tipicamente oferecida em modelo SaaS, você só paga pela quantidade de usuários ativos, podendo assim emitir e verificar credenciais de modo ilimitado por um preço justo. O CPQD-ID se encaixa tanto em startups, que buscam uma solução de autenticação robusta, escalável e segura, até grandes corporações com capacidade de formação de ecossistemas compostos por múltiplas empresas. Com o CPQD-ID, você coloca o seu cliente no centro dos seus negócios. CPQD. Conecte-se ao novo!